Rapaziada, eu não sei do que se trata esse jogo aqui, mas é o seguinte, eu já tô com um maninho aqui, ó, parece o Dr. Ray, olha lá a cara dele, olha lá, olha lá, olha a cara dele E é o seguinte, mano, ele tem uma super arma aqui que, olha Eita, caralho, o bagulho é doido, moleque, o bagulho é doido, é o seguinte, eu vou atirar nas coisas aqui Eita, cuzão Mano, é uma puta de uma arma, tá ligado? Vê um maluco do futuro aqui me entregando essa arma Olha lá, olha lá, tô acurrando Caralho Calma Calma Meu boneco não pula? Ah, tá, nossa, os comandos é muito toso Ué, como é que Como é que eu pulo? Assim, cara Ah, tá, é assim, ó Opa Pula ou não pula? Ih, rapaz Não Eita Que isso? Que isso? O que é essa? Eu tenho que pular? Eita, voltei Ué, voltei no tempo? Caralho, agora já tem um desafio maior aqui, ó Ó Moleque Fica ligeiro, hein Ó Opa Tá, voltei Caralho, agora sou cartolinha, sou cartolinha, peraí Opa Ah, moleque Peguei os deles Ah, não, não teve Caralho, não pode Agora fodeu Nossa, agora vai ser foda Ah Não Ah, cara Ah, cara Caralho Aí, aí, calma Calma Oi, é Vamos lá E aí Tá, e aí Botei aqui na casinha Que porra É essa? Eu não vou descer, não Ah Ah Tomei, mano Nem vinte Onde veio Ah, não Não tomei, não Falta um Falta um Falta um Já era Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O que falta? Ah O que falta? Ah Tá, tá, calma Oh, yeah Oh, yeah Oh, tem uma mulherzinha presa aqui Caralho, muito maneiro Vamos embora Vamos dar no tempo No time to explain Ih, eu Eu mesmo I am you from the future No time to explain Wait Aí, veio do futuro Caralho Que filho da puta Agora eu vou comigo mesmo Eu mesmo me matei Vamos lá Eita Abriu um outro Uma linha do tempo Olha Agora eu tenho várias linhas do tempo E se eu não quiser Eu, se eu quiser seguir Não, mas ali é novo Vamos abrir essa linha do tempo aqui E olha lá Vamos lá Caralho, cara Que loucura isso aqui Olha lá Começar tudo de novo Ah, eu não vi a porra da lança Olha, vamos abrir aqui em cima Ae Fiz merda This is extremely unlikely Pera Ae Ae Beleza Agora eu só ir embora Oh, yeah This was a brand new shirt What did I do to deserve this Ah, vamos certinho Oh, não pode acertar o outro Puta, que pariu, mano Puta, que pariu, mano O pior é que esse Boa Tell my wife I said Oh, my God Oh Nossa Nossa, moleque I must eat my way out Oh, my teeth Ué Ué Ah, entendi Calma Beleza Beleza Agora Agora Ai, não, 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 não Uh, uh Ih, caralho Oh, peraí Calma Vai Bora pra cá Boa Bora aqui, oh Oh, yeah This is extremely improbable Shut up Que isso Ué Que porra é Que porra é Não tô entendendo Ah, tá, entendi Ah, beleza, beleza, beleza Caralho Que loucura Oh, yeah Muito bem VEGETABLES